Pode deixar que eu vou cobrar geral, nós estamos fazendo isso aqui não é para desfocar não, é para não desfocar mesmo, para ser um bagulho bom, interessante para todo mundo aí. Então, mano, fico jateado de não ter conseguido trazer todo mundo, mas acho que os que já trouxeram já dá para a gente fazer uma experiência para as próximas aí. Isso é um bagulho mais estruturado, mais planejado, que nem um campeonato lá, por exemplo. E é isso, fechou família? Nós vamos conversando aí, live de geral aí, mano. Pelo menos todo dia vai ter live aqui de alguém diferente ou das mesmas pessoas. E é isso, tá? Beijos! Amo vocês, fiquem com Deus e até mais. Agora eu vou ter que educar os dois aqui, que os dois só fazem merda, velho. Olha lá, olha lá. Tchau, galera, beijos. Tamo junto, espera, é nóis. Fui! Ai, que merda! Que merda!